Dimensão TV a informação da hora aqui você fica sabendo de tudo que acontece no Litoral Norte notícia do dia a dia notícia das ruas informações entrevistas e reportagens para você ficar sabendo tudo que acontece no dia a dia Dimensão TV acesse o Facebook, o Youtube, o Instagram Dimensão TV, o canal da notícia